A saudade é o contínuo do roxo Que me cobre, que me cobre o coração Tudo passa, tudo esquece Tudo passa, tudo esquece Pai, saudade, tudo passa, tudo esquece A alegria, a alegria e a felicidade Tudo passa, tudo esquece Tudo passa, tudo esquece Pai, saudade, tudo passa, tudo esquece A alegria, a alegria e a felicidade Os anos desgastam tudo Os anos desgastam tudo Ai, saudade, os anos desgastam tudo Só não morre, não morre nunca a saudade Os anos desgastam tudo Os anos desgastam tudo Ai, saudade, 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 os anos desgastam tudo